Tudo bem com vocês no meu canal, tudo bem com vocês e desta vez é mais um vlog esta vai ser minha intro pessoal está muito feliz já sabem o final que eu fiz atrás disso e pessoal hoje quero falar um pouco com vocês há dias atrás disse que vou me tornar vlogger isso é verdade mas o gaming tem que estar sempre lá mas agora nos minutos da escola sabem que o vlog é o que mais é pedido por vocês mas o gaming também né eu faço um vídeo por dia tento fazer um vídeo por dia fiz um vídeo ontem da minha casa nova estou a fazer muitos vídeos preparados aqui para vocês para o canal só esperem e pessoal quero fazer uma pequena informação é que eu decidi me tornar vlogger porque o gaming eu descubro cada vez mais jogos e eu vou fazer muito gaming agora para o canal estes últimos dias se não suponha este vai ser o último vlog se querem gaming mas por ai 7 jogos de gaming pessoal só esperem não há problema subscreva o meu canal ali em baixo sejam aqui o esmele carboneiro pessoal bora lá pessoal eu vou falar aqui um pouco com vocês dentre o que vocês querem cala de máquina de jantar e ou querem que eu seja oi galera que assiste o meu canal tudo com vocês até saber se estou aqui para mais um vlog sejam aqui em Instagram também nos senhores ou querem outro aqui é fala ai pessoal sejam bem vindos a mais tem estas duas opções igual a 1 ou a 2 a parte para despedir isso eu já sei que vai ser sempre o mesmo agora mas o gaming vai estar lá vai por isso não se aflijam o canal começou com gaming o canal aqui a variar começou com gaming a seguir foi para vlogs a seguir foi porque eu tive parada a seguir foram para playbacks estamos a ter já um impulso na playback dela em caixa pessoal foi variando de vários tipos foi sempre playbacks jogos eu estou a jogar daily vlogs na rua foi sempre assim variado e agora vou fazer mais vlogs aqui em casa porque é onde eu sinto melhor porque é grande posso fazer vídeos na rua se vocês pedirem ou posso fazer outros de qualquer lugar porque o canal eu criei o canal acho que faz 5 meses ou 4 quando eu criei o canal estava com a expectativa de focar-me no canal e fazer vídeos até que eu fiz um vídeo só de uma semana fiz outro e a seguir fiquei 2 meses parados deixa eu explicar porque por causa da minha família se não viram o vídeo passem por ir até baixo e subscreva o meu canal e ative o sininho para não perderes todas as minhas notificações e pessoal começou em vlogs foi acabar em começou em racine e foi acabar em vlogs mas a real é assim que está quase a sair desculpe mesmo estou no trazer mas troca de fazer mais vlogs agora e pessoal estou falando outra coisa fiz um vídeo triste acho que já faz 1 mês 3 vezes e foi triste e tentava acabar o canal mas mais cedo percebi que estávamos até um impulso tínhamos 6 subscritas nesta altura mas ficámos com 12 subscritos muito obrigado e agora estamos com 19 faltamos 1 para chegar a 20 por isso falem com os meus amigos para se inscreverem no canal vamos chegar até ao fim do ano com 25 subscritos por favor 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 falem com os meus amigos também passem no meu canal acho que vou criar um canal de fotos não sei ainda não tenho em mente as pessoas esperem e vamos falar um pouco eu estava a pensar em criar uma música aqui para o canal que era as escuras que é o tema que eu estava a pensar eu já tentei fazer uma mas não teve um resultado e também recebi outra formação que o Ant quem sabe é um youtuber português da casa de youtubers já fez uma música e já sei e acho que apareceu no meu computador que ele ia fazer a sua segunda música que é como sei quando era puta vida agora não perdoa tu já sabes que eu volto quando eu vou dar foto mais ou menos assim pessoal e lá diz que também mostrou no vídeo no vídeo e pessoal eu estou a pensar em criar uma música não sei ainda como mas não me permite que seja este mês tem que ser tudo bem preparado tem que ser tudo bem preparado e tudo e é isso pessoal eu estou a pensar em criar muito vídeo aqui para o canal 5 tipos de alunos e eu vou trazer aqui para o canal isso relaxem pessoal quero fazer isto há muito tempo por isso não há razão e agora vamos primeiro alguma coisa ó é acho que sim eu raguco eu eu O que é isso? O que você não vai falar? E aí Já tem que acabar me te ajudar Pessoal, como eu estava a dizer Hum... O canal começou em gaming E acabou em... Em vlogs ainda não acabou o canal Mas vocês têm que dar o seu apoio Deixa o teu like, subscreve Ativa o sininho Fala com os teus amigos para partilharem o vídeo Bora lá Hum... Não há razão de não participar deste vídeo Se estás a ver este vídeo Partilha-o por todas as tuas redes sociais Por Twitter, Facebook e Instagram Se não seguem no Facebook e no Instagram Seguem-me aí em baixo Mas... Bora lá pessoal Vamos lá Tudo a partilhar aí Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo Deixa já o vosso mega like neste vídeo E aí pessoal Esse foi o vídeo Vamos ver a meta de dois minutos Nos vídeos Próximo Mega likes Há um dia Para aproveitar o canal Tchau 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 Tchau